Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo de recebidinhos, meninas e meninos também, totopom! E eu tenho aqui comigo esses três pacotinhos, duas caixas e um pacote aqui, que quem me mandou esse pacote foi meu amigo Luiz. Inclusive nesse pacote tem um recebidinho e um filme que eu pedi pra ele comprar lá na Americanas da cidade dele, porque aqui na minha Americanas já não tinha mais esse filme, né? E os outros aqui são recebidinhos mesmo, né, totopom! Então essa caixinha aqui é do meu amigo Altamiro, eu não sei o que tem aqui dentro, tá? Pra quem não sabe, eu participo de um podcast junto com o Altamiro, o nome do podcast é PopCast, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser conhecer, caso vocês não conheçam ainda, tá? Então volta e meia quando tem algum episódio falando sobre cinema ou sobre alguns assuntos aleatórios, eu participo também, mas lá no podcast, no PopCast, tem vários assuntos. Tem episódios sobre videogames, sobre jogos em geral, Harry Potter, Senhor dos Anéis... Obviamente esses daí eu não participo, né? Mas enfim, então pra quem quiser conhecer aí o PopCast, eu vou deixar o link aqui embaixo, beleza? E aqui eu também tenho uma outra caixinha, que é essa caixa aqui, é do meu amigo Edi Chardes, ele já me mandou aqui recebidinhos, né? Inclusive, ele me mandou uma caixa cheia de Snap Cases, ele comprou esses Snap Cases lá no Clube do DVD, que é uma loja de DVDs de Uberlândia, Minas Gerais, e eu já fiz vídeo sobre o Clube do DVD aqui no canal também, só que dessa vez eu não sei o que tem aqui dentro, tá? Ele comprou pelo Mercado Livre esses itens aqui e me enviou diretamente, né? Então eu vou estar abrindo aqui com vocês e desvendando aqui o mistério do que tem dentro dessas caixas, né? Então, galera, basicamente é isso, se gostarem do vídeo não esqueçam de clicar aí no joinha, deixa aqui nos comentários o que você achou, e não esqueça também que agora aqui no canal temos a opção Seja Membro, caso você queira colaborar com o canal, você clica naquele botãozinho que tem ali embaixo do vídeo, vai aparecer então quais são os níveis disponíveis, e tem também um videozinho explicando, né, o que significa cada nível e quais são as vantagens, beleza? Então é isso e vamos lá! Bom, gente, eu vou começar abrindo aqui o pacote do Luiz, como eu falei, tem um filme aqui que eu comprei, né, eu transferi o valor do filme pra ele e ele me enviou, e aí ele aproveitou pra me mandar um filme de brinde também, né, um recebidinho, então isso daqui, na verdade, posso dizer que é um recebidinho pago, né, mas tem um filme aqui que é recebidinho mesmo, tutupão. Então vou usar aqui a minha nova arma fatal que o Rodrigo me enviou, olha, gente, olha! Esse negócio aqui é perigoso, hein? Mas vamos lá! Então vou abrir aqui com vocês. Ah, galera, já quero também dizer aqui, né, pra quem não sabe, que o Luiz, ele é o fundador do grupo Curtindo Filmes Adoidado lá do Facebook, então pra quem gosta de participar de grupos que falam sobre cinema em geral, né, e coleção, participa lá do nosso grupo, tá, que eu vou deixar o link aqui na descrição também. Nós já estamos aí com um pouco mais de 7 mil membros, tá cada vez mais crescendo, né, o grupo, e eu particularmente não estou tão ativa lá no grupo agora nesses últimos tempos, eu tô me focando mais aqui no canal mesmo e no Instagram, né, mas volta e meia eu estou lá no grupo também, dando uma passadinha por lá, dando uma olhada nas postagens e postando algumas coisas também, né, mas o grupo lá é bem movimentado, sempre tem postagens do pessoal, a galera gosta de postar lá fotos da coleção, a gente também faz várias brincadeiras, né, muitas delas com hashtags, então, tipo assim, ah, poste uma foto com a coleção e bota lá na hashtag, selfie com a coleção, ou então tem algum filme específico que é difícil de encontrar, a gente vai, posta lá com uma hashtag e pede pra aquelas pessoas que tenham aquele filme na coleção postar com a hashtag também, tutupão, enfim, então é um grupo bem interativo, quem quiser participar, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Então, deixa eu abrir aqui com vocês, tirar o plástico bolha, né, o Luiz colocou um plasticozinho aqui, tutupão. Ó, gente, o Luiz me mandou aqui um recadinho escrito no clássico do DVD, tá? Hashtag top dos recebidinhos, hashtag JerryLuiz recomenda, espero que goste do filme, abraços do seu amigo JerryLuiz. E o filme que ele me enviou aqui de presente, né, é esse filme aqui, galera, Antes de Partir, que é o filme com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman, né? E a gente conversando, né, e tal, ele me falou desse filme aqui, eu comentei que eu nunca tinha assistido, e aí como tinha lá na Americanas da cidade dele, então ele resolveu me presentear, tá? Então vou abrir aqui com vocês, ó, então aqui a arte da mídia, igual a arte da capa. Estou vendo aqui que o filme tem alguns bônus, né, alguns extras, aliás, eu acho que não tem extras, não. Na verdade, aqui tá escrito informações especiais, aí o que são as informações especiais? Menu estático, escolha de cenas, idiomas e legendas, tipo, e eu achando que era algum extra, né? Ah, e tem aqui também um vídeo musical Sei, do John Mayer, o John Mayer, sem legendas e sem áudio em português, mas o filme em si tem legendas em inglês, português, espanhol, tanto legenda quanto dublagem, né, dublagem em português. Eu não sei do que que se trata esse filme aqui, tá? Vou ler aqui essa sinopse, geralmente essas sinopses que vêm atrás dos DVDs nem sempre são muito úteis, né? Às vezes eles falam, falam, mas não falam nada, mas essa daqui tá me parecendo que realmente é uma sinopse verdadeira do filme, então vou ler aqui rapidinho com vocês. Você só vive uma vez, portanto, por que não viver com estilo? Esta é a conclusão a que chegam dois pacientes portadores de câncer internados em um mesmo quarto, um irritável bilionário, que é o Jack Nicholson, e um simplório mecânico, Morgan Freeman, quando recebem as más notícias. Cada um deles monta uma lista de coisas a serem feitas até o momento derradeiro, e juntos saem mundo afora para viver a maior aventura de suas vidas. Ah, que legal, gente, ó, tô vendo aqui eles vão saltar de paraquedas, pilotaram Mustang e Shelby em alta velocidade, olha, gente, então, assim, esse filme é aquele tipo de filme, né, que os caras sabem que vão morrer, então vamos aproveitar a vida enquanto a gente pode, né? Muito que bem. Então, o Luiz me recomendou esse filme, disse que é muito bom, né? Em breve eu estarei assistindo Totopom. E Luiz, muito obrigada aí pelo recebidinho, né? Agora eu vou mostrar para vocês o filme que eu pedi para ele comprar para mim, né, que eu comprei, no caso, né, e ele só me enviou, que é esse filme aqui, gente, o Sully, o herói do Hugh Hudson. Esse filme aqui, gente, como vocês podem ver, né, é com Tom Hanks, tem o nome do Tom Hanks bem grande aqui em cima na capa, né? E ele é dirigido pelo Clint Eastwood. Para quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu coleciono filmes do Clint, né, tanto como diretor quanto como ator, né? E esse filme aqui, gente, eu vou contar uma pequena curiosidade para vocês, digamos assim, né? Eu sempre via esse filme na Americanas e eu sempre via o Tom Hanks na capa, né, o nome dele e tudo mais, mas eu não tinha me atentado ao detalhe aqui que era um filme dirigido pelo Clint. E aí, um belo dia, eu fui pegar esse filme na mão para ler a sinopse, né, porque ele sempre estava lá na Americanas e foi onde eu percebi que era um filme do Clint. Só que na época, eu até lembro que era um Blu-ray, se eu não me engano, e o Blu-ray estava super caro, estava tipo, sei lá, uns 60 reais, eu acho. E eu falei, não, não vou levar, né? Aí passou um tempo e esse Blu-ray sumiu da Americanas aqui da minha cidade, né? E era aquela coisa, né, depois que entrou na promoção e tudo mais, né, que eu tinha constatado ali que era um filme dirigido pelo Clint Eastwood, aí já não tinha mais o filme aqui na minha cidade, né? Então, como o Luiz disse que tinha lá na cidade dele, eu pedi para ele comprar para mim, né? Então, está aqui mais um filme baseado numa história real. Clint Eastwood, ele sempre está dirigindo filmes baseados em fatos, né? E eu acho muito legal esse tipo de filme, né? Então, vejam aí, inclusive esse filme aqui, ele conta uma tragédia, né? Um avião que ele cai, se eu não me engano, e o piloto, ele consegue pousar nas águas geladas do rio Hudson, salvando a vida de todos os 155 passageiros. E o piloto aqui, no caso, é o Tom Hanks, né? Então, como eu falei, nunca assisti esse filme, mas estou aqui pegando ele para a coleção por dois motivos, né? Por ser do Clint Eastwood e por ter o Tom Hanks no elenco, né? Que é um ator que eu gosto bastante. Então, basicamente é isso, gente. Agora, vamos para os outros recebidinhos, tutupom. Eu vou começar aqui com o recebidinho do meu amigo Altamiro. Eu acho que eu já sei o que que é, tá? Quer dizer, mais ou menos eu sei o que que é. Eu sei que não é filme, tá? Ele já tinha me dado um spoiler do que que seria, mas ele não me falou exatamente o quê. E agora nós vamos descobrir aqui juntos, né? Inclusive, gente, essa encomenda aqui demorou pra caramba pra chegar. Foi uma das encomendas, assim, que mais demoraram pra chegar, tá? O correio enrolou, tipo, uns mais de 30 dias úteis pra entregar isso aqui. O que acontece lá dentro dos correios, a gente nunca vai saber, né, gente? Ai, gente, sabia que um bonequinho que é bonitinho? São bonequinhos, tá? Ai, gente, ó, eu vou começar mostrando um aqui que, inclusive, eu já tenho, tá? Que é o Palhaço Crush. Eu tenho um Palhaço Crush igualzinho esse daqui. Ele fica lá em cima junto com alguns DVDs que eu tenho. E eu tenho vários bonequinhos desses daqui dos Simpsons, né? Inclusive, gente, ó, pra vocês verem que eu gosto tanto de Simpsons que hoje eu estou fantasiada de Simpsons, né? Eu estou com uma blusa aqui do Bart e estou com uma camiseta do Palhaço Crush. Olha aqui, ó. Ai, que bonitinho, tá? Tá, 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 tá. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros bonequinhos, tá, 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 tá. Olha só, gente. Ai, que bonitinho. Olha, gente. É um Madibunzinho. Ai, que bonitinho. Ai, gente, muito engraçadinho, né? É como se fosse um Funko Pop, mas eu acho que não é Funko isso daqui, mas tá muito bonitinho. E esse daqui, olha, gente, tá meio diferenciado se é um Goku, é um Gohan, é um Goten esse daqui. Eu não sei, porque pode ser que seja da nova fase do Dragon Ball Super. E se for do Dragon Ball Super, eu não acompanhei essa saga, tá, gente? Dragon Ball, eu sou muito fã, mas eu sou fã do Dragon Ball mesmo, aquele clássico, né? O primeiro com um Goku pequeno. O Dragon Ball Z, que eu assisti todos. E eu assisti também uma boa parte do Dragon Ball GT. Eu acredito que esse aqui deva ser do Dragon Ball Super, não tenho certeza, tá? Vejam aí. Como falei, não estou acompanhando essas novas sagas aí do Dragon Ball, mas eu achei muito bonitinho. Tata-pau. Tem demência. Muito bonitinhos, né? Então, Altamiro, muito obrigada, tá? Gostei demais. Olha, gente, o Madibu, ele mexe a cabecinha aqui, ó. Muito legal, né, gente? Eu adoro esses bonequinhos aqui. Altamiro, muito obrigada, gostei muito, tá? E mais um recebidinho top da balada, meninas e meninos também. Tata-pau. Agora, eu vou até colocar eles por aqui assim, ó. Depois eu vou arranjar um outro lugar pra eles, né? E, inclusive, eu não tinha nenhum bonequinho, assim, do Dragon Ball ou coisa do tipo. Eu tenho um Goku ali da Deep Web só, né? Tem os action figures ali do Death Note, mas assim, bonitinho, do Dragon Ball não tinha nada ainda, tá? Agora, eu vou abrir aqui o pacote do Edi Shards, que, como eu falei anteriormente, né, foi alguma compra que ele fez no Mercado Livre e mandou direto pra mim. Então, não sei o que tem aqui, tá, gente? Vou descobrir agora com vocês. Então, vou pegar a faquinha aqui, ó. Vamos lá. Ai, gente, tudo bom. Meninas e meninos também. Já estou vendo coisas aqui que gostei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente, para tudo. Pera aí. Ó, gente, eu tô vendo aqui que são filmes em Snapcase. Estou chocada. Pera aí, para tudo. Eu acho que até tem alguns aqui que eu já tenho na coleção, mas, gente, Snapcase, meninas e meninos também, tá, 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 tá. Ventania, discos, vinil, CDs, livros. Ó, pra quem quiser ir procurar o Ventania aí, ó. Tá, vou deixar aqui o contato dele. Olha só. Depois até eu vou lá procurar o Ventania pra ver o que ele tem pra vender. Ai, gente, vamos lá. Ai, gente. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não estou acreditando. Não estou acreditando. Gente, olha isso. É um box de Snapcases do Kubrick. Vocês têm noção disso, Totopom? E tem um outro box aqui. São dois boxes. Olha só que legal, gente. Meu Deus. Olha isso, gente. Agora eu tenho três boxes de Snapcases. Porque, pra quem não sabe, eu tenho um box que tá ali em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não. Eu não mostrei aqui no canal ainda, tá, mas é um box de filmes do Clint Eastwood, do policial Dirty Harry. E eu nunca tinha visto, assim, box de Snapcases, né? Aí depois eu até tomei conhecimento que existe também um box do Máquina Mortífera, né? E esse daqui do Kubrick, eu não sabia que existia, gente. Olha que legal. São os filmes top da balada aí do Kubrick. Então, vou abrir aqui com vocês, ó. Vou tirar os filmes daqui. Que, inclusive, tem alguns desses aqui que eu já tenho, tanto em Amarei quanto Snapcase, né? Mas, nossa, que presentão, gente. Tem alguns filmes aqui que eu quase comprei num sebo que eu fui recentemente. Aí acabei não comprando porque tava meio caro os filmes e eram filmes que eu já tinha. Que eu tô comprando agora alguns Snapcases que eu já tenho em Amarei, mas tô comprando Snapcase pra substituir. E aí eu fiquei pensando, não, não vou comprar porque eu já tenho, vou me focar em filmes que eu não tenho ainda, né? Enfim. E que bom que eu não comprei porque ele me mandou aqui esse box top, gente. Nossa. Então, olha só. Tem o 2001 aqui, né? O Modiceia no Espaço. Esse aqui eu já tenho em Amarei. O Iluminado, Totopom. Esse daqui eu também já tenho em Amarei, tá? Eu não tinha conseguido o Snapcase dele ainda. O Lolita também tenho em Amarei. Inclusive, esses dois aqui, ó, são dois filmes que eu tinha visto nesse sebo que eu comentei com vocês, né? Que eu quase comprei. Mas daí eu pensei, não, eu já tenho esses filmes. Vou dar prioridade pra outros que eu não tenho ainda e tal. Ainda bem que eu não comprei, né, gente? E o Nascido para Matar, que, nossa, gente, esse daqui é um filmaço. Acho que é um dos meus preferidos do Kubrick. E esse daqui eu tenho em Amarei também, Totopom. Agora, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir só um aqui pra vocês verem, tá? Olha só. A mídia tá... Nossa, a mídia tá top da balada, gente. Tá novinho. Olha só. Estou muito emocionada, Totopom. Olha aí, gente. Lolita. Ai, que legal. Deixa eu ver aqui como é que é esse Snapcase do Iluminado. Olha aqui, gente. Nossa, muito legal. Muito top da balada. Agora, deixa eu pegar o outro aqui, né? Tem o outro box aqui. E esse daqui... Ai, gente, olha só. Ah, então é daqui que vem esse Snapcase. Eu comprei esse Snapcase aqui recentemente, gente. Eu comprei num sebo que eu fui em Tubarão. Inclusive, né, como eu comentei, tinha lá o Iluminado, o Lolita em Snapcase. E eu quase comprei, né? Mas acabei não comprando. Opa. Ai, gente, olha que legal. Esse aqui... Ai, esse aqui vem com esse panfletinho aqui da Warner, ó. Com os lançamentos em Snapcase. Eu tenho um DVD que vem com esse mesmo folhetinho aqui. E esse DVD aqui que eu comprei no sebo não veio com esse panfletinho, tá? Ai, gente, que legal. Deixa eu ver aqui quais são os outros que tem aqui. O Laranja Mecânica, né? Ai, gente, esse filme aqui eu penei pra conseguir. Aí, agora que eu consegui, aparece um monte, né? Porque agora eu tenho um importado. Tenho um que eu consegui em Amarei pra substituir importado. E agora tem esse daqui que o Ed Chards me mandou também. Ai, gente, olha só que legal. Aqui o De Olhos Bem Fechados. Ai, gente, eu tava louca por esse filme aqui nessa edição branquinha. Porque eu tinha ele em Amarei, eu consegui trocar ele por um Snapcase. Depois teve um inscrito que me mandou também, repetido, né? Só que era aquela capa roxa, tá? E esse aqui é o da capinha branca, né? Muito bonito. E nós temos aqui um filme que eu não assisti ainda, gente. Barry Lyndon ou Barry Lyndon. Eu não sei como é que se pronuncia, tá? Eu já tinha visto essa capa desse filme em algum lugar. Mas eu nunca assisti, tá, pessoal? Vamos ver aqui como é que ele é por dentro. Olha só. Ai, gente, que legal. Muito legal. Ed Chards, muito obrigada. Eu adorei isso aqui, tá? Muito legal. Muito legal mesmo. Eles estão muito bons, tá, gente? O estado deles. Só tá meio surradinho aqui, ó. Tá? Esse aqui até tá mais conservado do que esse daqui. Mas os Snapcases, né? Os filmes. Nossa, estão todos impecáveis. Olha, pode dar lá cinco estrelas pro vendedor do Mercado Livre. Porque ele tá de... Parabéns! Tá bom? Então, gente, basicamente é isso. Então, esses foram os recebidinhos de hoje. Eu estou muito feliz. A minha coleção de Snapcases cada vez aumentando mais. Com itens top da balada. Tô, tô bom. Então, muito obrigada a todos aí que me enviaram recebidinhos. Se você quiser me mandar algum recebidinho também, pode me enviar pro endereço que vai estar aqui na descrição, tá? Em todos os vídeos, eu sempre deixo o endereço da minha caixa postal ali na descrição. A menos que você vá, tipo, comprar pelo Mercado Livre, igual o Ed Chards fez, né? Que aí o Mercado Livre, ele não tá mais mandando pelo correio. Ele tá mandando por transportadora. E transportadora, a caixa postal não aceita, tá? Mas aí, se você quiser me mandar por transportadora, alguma coisa, entre em contato que a gente conversa aí, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Comentem aí o que vocês acharam dos meus recebidinhos. Comentem se vocês já tinham visto esse box aqui, né? Estes boxes, né? Se algum de vocês aí tem na coleção, tá? E vamos interagir aqui nos comentários, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.